Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já estão sentindo o dedo de Martim Varini? Calma, só uma piada. Seguinte, meu povo, vamos falar sobre o nosso técnico, vamos falar sobre esse rapaz que eu mal conheço, mas já considero pacas, que é Martim Varini. Acho que a gente tem bastante coisa pra falar sobre o impacto do treinador na vitória contra o Serro Portem. Primeiro de tudo, acho importante a gente falar um lado mais coletivo. Que foi o lado dele ter incentivado o Atlético a jogar mais futebol. Eu sempre falei aqui pra vocês, futebol é um jogo de estímulos. E acho que durante as temporadas o Atlético acabou sendo muito pouco estimulado a ter a bola, a ter controle do jogo, a ter conexões. E isso foi diferente contra o Serro. Um Atlético muito mais corajoso pra construir, um Atlético construindo mais, um Atlético tendo a bola e com isso naturalmente sofrendo menos e proporcionando mais situações que poderiam virar boas situações de construção. Eu acho que no final das contas a gente só viu o impacto que um treinador com ideias condizentes ao elenco pode gerar em um time de futebol. E por isso que a gente quer um treinador desse perfil, por isso que a gente quer um diretor de futebol desse perfil. Porque quando você tem um treinador que respeita a característica do elenco e aposta num modelo de jogo que o elenco se sente confortável, os defeitos eles diminuem, as qualidades aparecem, e o time que era muito ruim já não passa a ser muito ruim, e as atuações que eram muito inconstantes já não passam a ser tão inconstantes. Então o lado coletivo que o Martim Varini apresentou foi muito legal. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, nossa parceiraça, utilizando o código 3 pontos, você ganha 20% de bônus lá na KTO. E eu vou mostrar pra vocês aqui o que mudou do primeiro jogo pro segundo jogo e o que foi fundamental pra grande atuação do coelho, pra uma segurança maior pelo lado direito e pra um controle maior de jogo do Atlético. Isso tudo só com as mudanças que o Varini fez pra essa partida, beleza? Como vocês sabem, quando a gente fala de mudança tática, a gente vai pro campinho. E tem aqui a escalação do primeiro jogo. Léo Link, Léo Godói, KT, Rocha, Thiago, Heleno, Lucas e Esquivel, Eric Fernandinho, Bruno Zapelli, Thomas Coelho, Lucas, Diório e Julimar. Cara, nada de absurdo, tá? Não é uma escalação que tem um erro gritante. Mas eu quero botar essa escalação em fase ofensiva. Julimar abre o campo pelo um lado, Bruno Zapelli e Coelho eram os meias, né? Léo Godói em amplitude pelo outro lado, Kaique Rocha por aqui, Thiago por aqui, Esquivel por aqui. O que a gente teve nesse jogo? A gente teve, segundo o Varini, um Godói demorando muito de sair da defesa pra chegar pro ataque. A gente teve um Coelho jogando por dentro e não rendendo bem. A gente teve um Eric jogando por dentro e não rendendo bem. Um meio campo que construiu muito pouco. O que o Varini buscou fazer de maneira, cara, genial, assim? Foi a melhor mudança tática que eu vejo em muito, muito, muito tempo do Atlético. Olha o quão pouco ele muda. Ele tira o Julimar pra botar o Canob. Acho que isso gera pouco impacto. Eu tô até um pouco desconfortável com a falta de oportunidade do Julimar. Mas beleza. Ele tira o Léo Godói. E traz o Christian, tá? Ele traz o Christian pra cá. E ele tira o Lucas de Ório e acaba botando o Gonzalo Maestriano. Foi isso que ele fez. O que que acabou mudando? O que que acabou mudando em conceito geral? Primeiro de tudo, você tinha quatro jogadores por dentro. E você tinha um meio campo com perfil mais construtor. Quando você tinha Coelho e Eric, você tinha Fernandinho e Zappelli como jogadores mais de construção. Coelho e Eric como jogadores mais de transição. Jogadores mais, assim, que não tem tanto perfil de construtor. Quando você traz o Christian, você faz com que seu meio campo tenha um perfil de mais construção. E ele foi muito ousado, porque o movimento do Eric era um movimento complexo. Era um movimento que o Eric saía da direita. Era essa a formação do Atlético. O Eric saía da direita, o Christian virava meia e o Eric virava esse volante. Sabe? Então, o jogo com bola do Eric mudou pouco. O que mudou foi o jogo sem bola. Mas o meio campo virou um setor mais criativo. E, principalmente, ele tira o Coelho de uma faixa central. Ah, o Coelho pode jogar? Pode, mas bota o Coelho onde se sente mais confortável. Que é o Coelho jogando pelo lado direito. Que é o Coelho jogando numa zona de amplitude. Que é o Coelho jogando numa zona de um contra um. Que é o Coelho jogando numa zona onde ele pode encarar o marcador, botar essa bola no fundo e cruzar. E foi assim que o Coelho deu assistência. E com muita liberdade de movimentação, foi assim que o Coelho fez o gol. E um Coelho muito comprometido gerou a expulsão por estar defendendo o corredor. O Coelho é um jogador de corredor. O Coelho é um jogador pré-jogar aberto. E o Varini entendeu a característica dele. Escalou um time com várias mudancinhas pra potencializar o Coelho. Ainda conseguiu potencializar o meio campo. O atlete construiu bem. O atlete competiu bem. O Coelho sai feliz porque foi importante pro jogo. Christian sai feliz porque foi importante pro jogo. Eric sai feliz porque foi importante pro jogo. Então, assim, o trabalho do Varini foi completo. O trabalho do Martin Varini pra esse jogo foi completo. E era isso que a gente esperava de um treinador. Entender características e montar o time a partir das características. O Coelho, ele já vem há bastante tempo sendo útil. O Coelho já vem há bastante tempo sendo um jogador que cria muitas oportunidades. Só que agora, conseguir transformar o Coelho em um jogador útil pra um jogador muito importante também é um desafio do treinador. Potencializar cenários como ele fez com o meio campo, que eu achei incrível. Eu achei que o meio campo do Atlético, cara, fez a melhor partida em muito, muito tempo. Um cenário coletivo que ele conseguiu impactar o jogo do Atlético como um todo. Mas num cenário individual também. Como foi pro Coelho, como foi pro Eric. Então, a gente viu que o impacto de um treinador pode influenciar em jogadores que vinham sendo extremamente questionados. O Coelho, volto a dizer, pra mim teve a sua melhor atuação com a camisa do Atlético. E, cara, não foi por acaso. O grande ponto pra mim é esse. Não foi por acaso, não foi uma atuação esporádica. Os caras estudaram, os caras entenderam, os caras treinaram, os caras botaram em prática. Pega o vídeo que eu falei, antes do jogo, que os jogadores estavam amando o trabalho do Varini. Os jogadores, eles gostam ou desgostam de um trabalho de um treinador, não porque eles vão com a cara ou não vão com a cara. Eles gostam ou desgostam porque existe sintonia. Porque existe uma concepção que o trabalho tá sendo bem feito. E me perdoa. Depois de tudo que a gente viu hoje, falar que o trabalho do Varini não tá sendo bem feito é errado. Muito pelo contrário. É um trabalho que, no início, ainda tem muita coisa pra rolar. E já mostra sinais muito positivos. Mestre, Mister, parabéns. Grande jogo. Grande jogo. Grande jogo. Tô orgulhoso, senhor.